Boa noite. Boa noite. Empregada doméstica confunde amaciante com condicionador de cabelo e se orgulha de ter o cabedela com cheirinho de roupa lavada. Bicha porca, quem que nessa marcha espalha gripe souina na boate? Empregada doméstica sonha que casou com o patrão e se recusa a acordar pra ir trabalhar. 7.287 mil bichas que que nessa marcha estão espirrando nesse momento é que nessa marcha na boate. Empregada doméstica tenta comer um pedaço de queijo e fica presa na ratoeira. A única bicha é que nessa marcha não espirrou na boate. Na verdade foi descoberto que nessa marcha não era bicha, mas era uma sapatão. Como é que é, baby? A bicha que espirrou não era bicha, ela era uma sapatão. E só por isso ela não pegou... Ai, baby, que história é essa, bicha? Não, é que nessa bicha que não espirrou que você acha que era sapatão. É que nesse marcha em boate gay que só tem as bichas, sapatão no bicha. Ai, gente, tá difícil mesmo, né? Ficar beijando em boate e pegar gripe, né, baby? É. É, tá pior porque é ir no centro com a bolsa. Bom, vamos falar nisso? Vamos agora pra uma matéria maravilhosa que nós fizemos especialmente pra vocês. Rodou a matéria! É pra você! Hoje o programa tá mara! Amiga dona de casa, você sabe que nossa diretora Silva Salles ela é muito exigente com nós, né, baby? É, muito exigente. Então, ela falou pra nós vir numa escola de música pra nós aprender a cantar e pra ter uma voz melhor. Que ela acha que eu grito muito e acha que, baby, é toda embolada. É, quer dizer, eu acho que eu não sou embolada. Que ela acha que a Rô nem grita. Pois é. Aí nós tá aqui com a professora Carol. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Pra nós fazer a aula de canto. O que é que a gente vai começar? Qual é a primeira coisa da aula? Bem, a gente vai começar fazendo o aquecimento vocal. Tá. Ah, mas é que você já tem a voz super queixo. Ai, baby, é aquecimento vocal. Ah, tá. Ô, professora, mas falou que era aula de canto. Você tá com piano? Pode pôr Fá, tá? Tá. De novo? Tá. De novo? De novo. É, sabe? Mei, 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 mei. Mei, 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 mei. Mei, 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 mei. Mei, 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 mei. Ai, professora, mas tá falando muito isso. Mei, 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 gente. Eu achei que era aula de canto, mei, tá demorando demais. É, que eu sou mei, 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 cinco e mei, já. É, como é que faz, professora? Então, quem sabe a gente pode partir pra música. O que vocês gostam de cantar? Ah, tá. Eu gosto de chamar batista, calcinha preta. É, que eu acho que eu sou mais riquentada, sabe? Que é que eu acho que eu gosto de cantar ópera. Vocês ainda estão um pouquinho verdes. Quem sabe a gente pode fazer um pouquinho mais de exercício de aquecimento vocal? Baby, eu acho que ela falou que nós tá assim muito cruas, sabe? Desculpa então, viu, professora? Nós não vamos fazer aula, não. Eu vou falar com Silvia pra fazer aula separada. Porque, baby, ela me atrapalha muito. Ela não consegue chegar na nota, tá? É, que as gotas estão evoluindo. Isso. O tom dela é de outro país. O tom dela no Brasil, o tom dela não passa não. É. Tá? Quando vocês estiverem prontas pra cantar, vocês retornam. Então tá bom. Obrigada, viu? Tchau. Fica com Deus. Tá. Esse meu tom é... Tom jobinho. O tom dela é jobinho. O meu é outro. É a nossa. Cavalcante.